A joia tinha... A joia tinha sido por aqui. Ah, sim. Obrigada. A gente gosta. Sim, sim. É apenas a gente não ver as coisas. Pois bem. Pois podem ver na internet. Ah, é? Sim. A gente não tem. Mas alguém há de ter. A partir de alguém nos ver, não é? Sim. Claro. Já. Já nos têm tirado muitas ali em baixo. Aqui tira. Passa aquilo aqui. Muito, muito turismo. E acho um piada. E tiram-nos ali em baixo. Mas hoje já tiraram? Já filmaram? Já. Filmaram? Não sei. Tiram-nos. Tiram-nos. Agora se é filmada ou não sei. Ah, esta é de filmar então? Esta é de filmar sim. Ah, ainda bem. A gente gosta. Vou subir, vou... Sim, não. Tem. Tire. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL